Provavelmente quando esse vídeo ser lançado todos nós já vamos estar na coordenação Ela já tá uma bosta Olá amigos e outros Hoje estou aqui com os meus miguxos E a gente vai gravar um eu nunca Com as coisas que vocês mandaram lá no Instagram Gente, é só perguntas legais, hein Que vocês mandaram É verdade, não era nenhuma pergunta útil Era tudo Eu nunca disse que amava Sendo que não amava Ai que pesado esse eu nunca Tá muito rebelde Eu nunca coloquei em prova Toda prova que eu assisti Hoje você não assistia Não, já Eu nunca assisti um vídeo bom do Eduardo Eu nunca namorei É Eduardo não Mais um dia triste Me pego outra vez pensando em você Eu nunca tirei zero As coisas que eu faço é tudo ruim Mentir pra minha mãe que tava mal Pra não ir à escola Mãe, é brincadeira É fiada Será que é só um vídeo Eu nunca falei mal de uma pessoa Que está aqui Eu já, gente Já falei mal do Samuel Porque o meu A gente quase zerou uma prova Por culpa dele De matemática ainda Verdade Que eu vou zero por tu A matemática E a zero é mais uma Por tua culpa É, eu já falei de outras coisas Mas eu prefiro não comentar Sabe? Eu não sei nada Eu também já devo falar de outras coisas Você não ficou mal de nós? Eu não Nossa Eu amo vocês Obrigada O Mel A gente também gosta É, você é legal Peraí que agora eu me perdi Eu nunca dormi na sala de aula Todo dia Chego na aula A primeira coisa que eu faço é dormir Eu só dormi uma vez Assistindo o Oli Porque o Oli é muito chara Melhor filme de ver minha vida Nossa Você não viu muito filme Tá ruim de filme então Tive vontade de viver Gente, foi combinado isso daqui Essa pergunta foi o próprio Samuel que mandou Verdade Ai, não sente nada Vai Eu nunca falei mal de um amigo Nossa, todo dia Mentir pros meus pais Dizendo que ia para um lugar E fui pra outro Nossa, que mal de exemplo Sai da minha casa Eu nunca batei aula O que seria matar? É, tipo Gazear? Não O que seria gazear? Não Ai Para Eu sei que ele ia morrer Mas a ratazena Eu nunca joguei Free Fire E nem Fortnite O chifre é grande Eu sou muito boa Não muito Mas eu sou forte assim Eu nunca roubei a caneta da Eduardo Eu quero de volta, sabe? Eu não sei se eu ainda tenho Ah, não Esse ano eu roubei aquela tua do Cési, sabe? Daí depois você descobri que eu roubei E pegou de novo Nós nunca fomos todos juntos para a diretoria Todos juntos não Não, mas eu e a Eduarda já Amigas de briga Uh Gente, a gente vai contar a história aqui para vocês agora Cada 10 minutos o vídeo, vai Eu nunca senti isso Deixa a gente contar a história É, ou... Sai do vídeo A Eduarda conta aqui Opa, que você foi Você deixou a câmera torta Samuel, você vai ter que editar esse vídeo Vai ficar uma bosta Tá, foi assim a história Uma menina Você vai falar desses vídeos? Espero que não Você veio na da com Na da com Na da com Ai, a gente não vai explicar não Gente, mas é que ela falou umas coisas e daí a gente... Não é por isso Uma pessoa fala umas coisas e deixa a gente falar, sabe? Deixa a gente falar da coordenação Eu gostaria de dizer que provavelmente quando esse vídeo ser lançado, todos nós já vamos estar na coordenação Eu entendi Por causa do fake lá Pode colocar Criou o fake Poxa, Samuel, vamos se respeitar esse canal é Family for Alice Gente, uma guria muito tonga criou um fake no Twitter do nosso colégio, tipo, para falar mal dos outros, sabe? E a primeira pessoa que ela decidiu falar mal foi de mim, tipo Eu apareci três vezes Daí ela achou que a gente não ia descobrir que era ela, né? Só porque ela não gosta de mim Na verdade, não sei se ela não gosta de mim Essa parte você pode cortar, tá? Então vamos falar uma dos outros? Vamos! Vai, eu vou colocar a pinta Gente, eu odeio a c***, eu odeio a c***, eu odeio a c***, eu odeio a c***, eu odeio a c*** Eu espero que todas morram também Se você morrer, tipo, eu não vou dar a minha, né? Poxa, Samuel, você não consegue ficar vinte segundos sem falar um palavrão, meu Deus, que inferno Deixa eu ver você, quem subiu Ninguém Não, eu não odeio ela Deve ter uma... Ai, como assim você não odeia ninguém? Acho que ninguém Ela odeia assim, gente, ela não quer essas coisas Eu tô pensando em alguém, garota Tá bom Rui Eu te adei Entenda agora O trocadilho da Eduarda Hitler Eu te adei Ou você coloca uns que bem bonitinhos nesse vídeo aí Não que as pessoas já não saibam que eu odeio ela Eu nunca senti esses filmes da Eduarda Eu não tenho certeza Eu vou colocar aqui já, mas eu não tenho certeza Eu nunca menti pra uma pessoa que está aqui Eu não sei Eu acho que... Você mentiu pra quem? Não vou falar Eu não sei se eu falasse as coisas Eu acho que foi uma vez que vocês queriam ver aqui em casa e eu falei que não ia dar, mas eu só tava com preguiça, eu não queria que vocês viessem aqui Ela parece um morceguinho Invejei canal... Ai! A gata me arranhou Sai, corninha Invejei canal só porque é maior que o meu Ah, calma, eu invejei o canal É tipo assim, quando você vê um canal ruim com mais inscritos que você, claro que você fica... Ah, tá, mas eu não tenho canal ruim Com certeza Aí nesse momento a gente foi tentar procurar um zelunca da internet Porque você só manda uma coisa ruim Desculpa Mas é verdade Levei refri do evento pra casa Nossa, só perguntou, né, hein Dancei no polis E eu já? Nossa, todo dia Quebrei alguma coisa e coloquei culpa em outras pessoas Eu coloco culpa nos meus gatos, normalmente Eu também vou começar a colocar Tais, eu sempre quebro tipo vaso, limpado No mesmo que vem vaso, eu falei que minha mãe, ai meus gatos quebraram Viu mãe da Vitória, ela quebrou o seu vaso Ela nem vai ver esse vídeo baixo, mas você vai fazer o que? Fui pega colando Nossa, já? Eu acho que não Eu sou muito boa a colar Com certeza, se algum professor meu já reparou, gente Desculpa, mas eu faço o máximo pra não ver O máximo Aqui o celular Ai, o wi-fi não tá conectando Nunca, porque eu nunca colei, gente Sim, gente, é verdade É verdade, sim, bilhete Ela nunca colou na casa Fingi que não vi uma pessoa conhecida Nossa, todo dia, gente Coisa chata ficar cumprimentando Não precisa disso Eu nunca fiz uma loucura de amor Eu não sei se fiz uma loucura de amor O que seria uma loucura de amor? Eu não sei, acho que pode Seria ser burro Ah, então já Eu acho que ela vai estar De quem que ele mora a tomar com a mulher que não seja o meu Porque eu não quero ficar feliz de pagar É teu, então Ah não, a Kali Espera Tem que fazer uma cara de surpresa Vem mais perto os dois O que é enterraio, velho? Eu nunca fiz um enterraio Todo dia Não sei o que é mesmo Ajeitem essa coluna Vocês também, é o que eu tô vendo Ajeitem a coluna Gente, a linha meia de Eduardo de Vaca É aquele pra combinar contigo Eu já participei em algum concurso Eu nunca De qual? O concurso de ser derrotado na vida Ele faz piada, gente Que engraçado Piadas saturadas com a minha baixa autoestima É a minha bio do Twitter É, ainda eu tinha mudado Não mudei Ah, então Mudou Colocou aquela irmã do Gabriel E também eu coloquei assim Faz troca de dia de saturado sobre a minha baixa autoestima E sou a irmã do Hitler Porque ele pediu pra eu colocar pra ele ganhar seguidor E eu já confundi uma pessoa com outra Ai, hoje, vindo pra cá, inclusive Eu confundi com quem Eu olhei um dia no dia e falei Meu Deus, o Bruno O Bruno Você lembra o que eu falei? Velho, gente Mas o Bruno Eu nunca me perdi num país Cidade estrangeira Ai, com certeza Claro, gente Claro Eu me perdi em São Lourenço Ai, você mostra aí do vídeo Eu nunca disse que ia deixar ele falar Com alguém que me magoou Mas não o fiz Ai, eu nunca lembro das coisas Mas é muito trouxa Sabe? A gente sabe, né? E eu quero um pizinho no nome das gurias Que eu falei que não gosto Mas também elas sabem Então, gente, pode me bater Shresher, você é uma baita filha da puta Quem? Shresher Ninguém vai entender nada dessa parte Será que ela vai se tocar? Como que é a pronúncia do sobrenome dela? Não, eu levei um fora esses dias também Da minha ex Ela terminou comigo porque ela achava que eu usava droga Não, a Laura E quem não acha que você usava droga? Tu teve outra ex? Mas a gente não chegou lá Depois Foi esses dias, velho? E ele não contou Esse dia eu comecei na hora E já terminei Escutaram, gente? Mãe do Samuel Mãe do Samuel pode bater nele Guacira eu te amo Guacira? Guacira, mano Guacira 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 Ai, eu sou burra Já dançou na escola? Já dançou na escola? Teve o festival? E nós estamos cores lá no dele que... É Eu nunca ruí, Nilice E vou até hoje Que bom Tu juntou o tripé, velho? Ai, que louco Eu não aguento mais É a quarta vez que ele faz isso Eu nunca fui feliz Cresce Se a mãe aparente fez as piadas Ninguém... Isso não é engraçado Mais um dia triste Ai, nunca na tua vida... Nunca um dia na tua vida você foi feliz Nunca Você não tá feliz agora? Você tá feliz agora? Então vai embora Vai, vai, para Deixa a gente terminar o vídeo, velho Eu nunca assisti a esse meme Só os Eduardo mesmo Os outros tão ruim Nossa, tão bom Gente, que polêmico Eu nunca fui traída Eu espero que não, Bruno Ai, tem que namorar pra ser traída Vai Você colocou já? Então explica a tua história Quem? Quem que vocês acham? A m**** É por isso que você não fica triste Quando ela terminou com você Você terminou com ela Ela terminou comigo Depois ela pediu pra voltar Eu recusei Ô, você passou escova no meu cabelo Agora ele não tá tão cacheado Ai, tadinho Tadinho do hétero Ô, por que que... Eu nunca duvidei de minha sexualidade Eu nunca Duvidar não é achar que você é Duvidar pra você pensar Eu sei, mas... Mas eu nunca pensei tipo Ai, né? Tipo, não é nem achar É quando sobra na cabeça, tá ligado? Eu já fui em Ushu Fernando Sorocaba Eu tirei foto com isso Marília Mendonça Marília Mendonça Juntas, fofa Foi em qual? Do Roger Roger Waters Eu fui na do Bruno Rabovski Se você tá vendo isso Você é um cara muito top, cara Você é o melhor pianista que eu já vi Tem esse homem É um pianista que faz É um pianista, gente É, o Samuel Ele é intelectual, sabe? As apresentações dele são muito boas Ele faz o print flyer o piano O cara de Curitiba é top Nossa, eu mesmo vou Eu vou pesquisar esse cara Com certeza eu vou pesquisar esse cara Vou ouvir as músicas dele Com certeza Vou pôr na minha playlist Eu nunca bijei a Deus me livre Deus é bom Não me vejo Deixa eu fazer uma desgraça, né? Por que que você fez essa pergunta? Porque eu achei que ela já chamou a Gabel Mas nessa parte de Bonazela é Nunca na vida Nunca nessa parte Vitória vai entrar aqui numa Instagram, tá? Tu usou um fake? Não, é de uma guria que ela usava Ah Eu nunca dei em vácuo em alguém no WhatsApp da Q Nossa, eu dou em vácuo em todo mundo Se eu não Eu faço uma coisa que eu não Você me deu em vácuo esses dias Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você viu o vídeo até aqui Comenta Batata Eu ia falar batata Que gêmeo Ahn... Você tirou batata? Então, tá muito bem Então foi isso Tchau Vocês tem que fazer tchau comigo Tchau Tchau Tem que imitar o teu tchau? Tchau Eu faço tchau assim? Ou você sai no vídeo do tchau? Não, assim Não, meu tchau é... Tchau 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 Tchau